O rei dos contra-ataques de Beyblade X chegou! Senhoras e senhores, nós estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade X e dessa vez nós temos o terceiro Bey da Nanairo Multi, meus amigos! Já não bastasse essa menina ter o Wizard Arrow e o Night Shield e agora nos traz mais um Knight pra coleção onde nós temos um Bey de defesa altíssimo especializado em contra-ataques lendo por cima com o Hattie Bicolor. Você já vá se inscrevendo aqui no canal que nós temos aqui o nosso novo Bey onde aqui nós encontramos a sua habilidade de altíssimo contra-ataque e também suas peças. A Blade do Night Lance está aqui nos seus Upboots 25-60-15 sua Hattie Bicolor, nós temos 11-11-8 junto com 80 de altura e também a sua nova ponta beat High Needle, galera! Com os Upboots 15-55-20-10 de dash e pinta de resistência à eclosão. O que é mais legal do Night Lance é que o fato que ele é mais barato depois de tanto o Bey comprado logo no lançamento de Beyblade X agora a Takara Tomy nos dá aqui um pequeno alívio com agora um Bey simples, sem lançador e mais barato. que agora a tesoura vem pra gente pegar aí daqui de dentro, ó. Vamos virando por aqui. Puxamos a gavetinha, vem aqui depois aqui embaixo com o último corte, simples assim, ó. E lá vem ele, gente. Um Night Lance altíssimo junto com o seu manual, ó que beleza. Aqui também nós temos o Skill Up Guide, galera, onde nós temos alguns desafios como acertar o oponente pra fora da arena. Nós também temos aqui um combo personalizado que é o Night Lance com 3-60 e a ponta ball. Também aqui realizar algumas batalhas do Battle App. E é claro que a gente tem aqui a silhueta do Shark Edge com todos os outros Beasts. E aí, galera? Vamos pegando aqui a ponta, ó. Nós temos aqui o High Needle aqui, ó. Verde escuro. A T-480 também tá aqui, ó. Duas cores. E aí chegou o Rei do Contra-Ataque, galera. Chegou aqui o Night Lance. Também tá aqui conosco. Vamos então pras nossas peças de hoje, galera. Começando com as Blades. Nós temos dois cavaleiros aqui, os dois da multa ainda por cima. Night Lance e Night Shield. O cavaleiro, cada um dessas Blades, tá com uma arma diferente. Sendo que no caso de quando ele tá de Shield, ele pesa 32.4. Mas aí depois nós temos aqui o Night Lance. Dessa vez utilizando a lança. Nós temos aqui 33.1 gramas, galera. Nós temos aqui com esses cavaleiros diferentes maneiras de rebater o ataque do inimigo. De um lado nós temos a geometria bem fechada. Pra quando o golpe vir, bloquear todo o impacto. E no caso do Night Lance, a história é diferente. Dando contra-ataques quando o oponente fica aqui no meio desses mãos. O oponente é repelido, toma aquele dano. E é assim que o cavaleiro contra-ataca seus adversários. Realizando aqui a sua defesa. Essas pontas triangulares, inclusive, também deixam aqui um formato bem agressivo pra essa Blade. Principalmente quando o Bey tá bem alto e inclinado junto com a ponta High Needle. Dando essas mergulhadas, utilizando a lança como um arpão. É uma Blade bastante curiosa. Com um formato muito versátil. Que pode ser utilizada tanto pra atacar quanto defender. E essa aqui vai tá com certeza nos principais decks competitivos de VBJ. Tamanha possibilidade de coisas que essa Blade do tipo defesa pode fazer. Deixo pra vocês também um pequeno easter egg. Se vocês prestarem atenção aqui. Que esses triângulos que ficam ao redor na Blade. Todos eles tem esse mesmo formatinho vertical com cortezinho dentro. Enquanto a gente tem lá no Shark Edge. Um formato que tem uma bolinha. Será que esses formatos indicam de onde que cada deve pertencer. Como por exemplo aqui, todo mundo é equipe Persona. E aí é por isso que eles já estão marcados assim. E o Shark Edge no futuro vai ser utilizado por uma outra equipe ou tudo mais. Comenta aqui embaixo se você percebeu isso. E agora pras Hatchits galera. De um lado nós temos o 380 do Night Shield. E agora o 480 do Night Lance. Olha só aqui os Hatchits da altura 80. Enquanto aqui o nosso mais tradicional. Nós tínhamos aqui o 380 com 7.1 gramas. Já aqui no 4 a gente encontra ele aqui pesando 6.8. O que é legal do Night Lance aliás galera. É o fato que a gente consegue aqui essas cores a mais dos nossos Hatchits. Pra deixar os nossos combos mais coloridos. Em geral todos que a gente tinha até agora. Era sempre uma cor com branco. Ou então a cor se repetindo duas vezes. Com verde com verde. Amarelo com amarelo. Mas agora aqui no nosso novo Hatchits 480. É azul claro com roxo. Ajudando nossos combos a ficarem mais coloridos. E no caso do nosso Night Lance. O combo ficar ainda mais alto. Com toda essa altura que a gente já tem aqui do 80. Sem falar que o próprio formato da Blade aliás. Vocês percebam que o metal é mais elevado que as outras Blades. Vocês percebam aqui que o metal é um pouco mais entezinho na parte transparente. Enquanto aqui no nosso até o metal. Normalmente sem estar com nenhuma peça. Já está mais pra cima. Mostrando que o nosso Night Lance quer ficar o mais alto possível. Aí depois ó. Prendeu a Hatchit. Já tem aqui ó. Dois terços do nosso Bey montadão. E agora vamos para as pontas Beat galera. Nós temos o Needle e o High Needle. E se você acha que o High Needle é a mesma coisa que essa ponta tradicional. Só que mais alta meu amigo. Você está enganado. Primeiramente. Vamos ver aqui o preço das pesas. Nós temos aqui ó. Temos aqui duas gramas. Já que o nosso High Needle ele tem aqui. Nós temos 2.2. Porque né. Tem mais massa pra poder fazer esse milímetro a mais. E além da gente ter um milímetro a mais de altura aqui no High Needle. Já que é o Needle mais alto. Nós também temos algumas diferenças aqui na geometria desse cone. Percebam que por exemplo. O do Needle normal. Ele é um pouco mais fechado. Enquanto aqui no High Needle ele é um pouco mais largo. Permitindo que quando a gente tiver com o nosso Night Lance mais inclinado. Ele venha e tenha mais a superfície de inclinar. E dá aquele pancadão do contra-ataque. Diferente do que a gente tem aqui no nosso Needle normal. Cujo objetivo era ficar um pouco mais parado. Pra quando viesse o adversário chegar e colidir. E com isso tomar o dano. Outra coisa que a gente percebe também. É esse cilindro aqui ao redor. O do Needle normal é mais fininho. E o nosso aqui é mais grosso. Que se formata um pouco mais os dentes aqui pra dentro. E por isso também. Devido a essas mudanças de cotas. Que a gente tem entre cada uma dessas pontas. A quantidade da altura que a gente tem aqui dos dentes da engrenagem. É um pouco diferente. Vocês podem ver que a gente tem um pouco menos de engrenagem. Digamos aqui na ponta High Needle. Já que a gente teve que ficar com essa parte mais grossa. Então tomar um pouco daqui. De onde ficava o encaixe na hora do X-Dash. Fora isso. A única coisa que vai deixando os Needles semelhantes um ao outro. É o fato que aqui os dois são resistência, tinta e eclosão. Aqui a gente não tem aquele tubinho tão grosso. Que a gente encontra no Taper ou no Flat por exemplo. Então os dois aqui tem um pouco menos de resistência e eclosão. Pra ajudar a balancear o jogo. E não deixar o Night Lance tão apelão. Vamos montar então o nosso B&V. Como é que ele fica. Atenção ó. Chegou a Hatch. Ponta Beat. Pressionou aqui ó. Tá prontinho ó. Confirmado que aqui o Gearship tá girando. E vamos vendo aqui o peso dele. Nós temos aqui ao todo 42.2 gramas. E comparado aqui com o Night Shield normal. A gente já viu aqui do Lance. Nós temos aqui ao todo 41.6. Gente. Haja cavaleira aqui na nossa coleção. A gente tem o Night Cypress. O Night Shield verde e vermelho. E agora a gente tem o Night Lance. Haja bem na mão da Nanairo Muti. E eu quero não só ver. Se com essas variações de cavaleiros que a gente teve por aqui. O próximo não seja o Wizard Daryl. E a gente não encontra esse bago aqui. E uma outra variação. Fazendo outro tipo de performance em combate. Bora então pegar os nossos cavaleiros. E levar eles pra batalha. Preciso de um Light Reap. Vamos nós galera. Primeiramente. Test launch aqui do Night Lance. Quando não tem ninguém no seu caminho. Você vai ver que devido a altura dele. As vezes ele fica oscilando um pouco. Mas isso é ideal pra ele utilizar também os seus contra-ataques. Uma outra dica que eu dou aqui pra vocês. Por mais que o Night Lance não seja um bem do tipo ataque. Até que não é tão ruim você lançar ele inclinado. Já que ele desse jeito. Ele usa mais chances de utilizar a sua altura. Pra contra-atacar com suas lanças. Vocês usam um Light Reap. Então vamos começar colocando aqui ó. Os cavaleiros pra enfrentarem um ao outro. Lá vamos nós. Olha aí ó. Não tem pra onde fugir. As defesas já estão ali no meio. Nós temos um Night Shield contra o Night Lance. Olha aí. Olha aí o contra-ataque gente. Já jogou muito forte o ponente pra trás. Tirou muita energia dele. Olha só como a adversária já tá ficando cansada ó. Faz ali um pouquinho de X. Já se livra do primeiro cavaleiro. Usa um Light Reap. Agora lá vamos nós gente. Tem o Wizard Arrow. E tem o Night Lance. Vamos lá. Ainda não fez muito o X. Eles estão ali mais no meio. Chegou ali batendo. Uma parte mais agressiva da sua Blade. Já mandou pra trás. Empurrou outra vez. Tá muito cansada. É refletida de novo. Mais um contra-ataque. E mais outro gente. Agora desestabilizou um pouco. Vai utilizando ali sua resistência ali. Wizard Arrow. Vai começando a cair. Inclinada aí. Utilizando sua altura. Fica mergulhada da lança. Vitória do Night Lance. Eles usam um Let It Reap. Uma guarda de dança galera. Let It Reap. Lá vamos nós. Eita. Super overfinish. Tirou pra fora da arena galera. Ficou só a ponta 20 aqui. Eu fico com a X. Subfinish aqui pro Kai. Meu Deus do céu. Olha a potência desse contra-ataque pra onde voou. E três vezes um Let It Reap. E agora vamos colocando mais um meio do tipo Equilíbrio. Atenção. Hell Sight. Eita. Olha aí ó. Esse contra-ataque refletiu aqui pra fora. Causando Extreme Finish. Três vezes um Let It Reap. Agora vamos pro bonde dos Recolors. Atenção. Vamos lá Night Lance. Já deu a mergulhada pra utilizar as lanças. Subiu ali. Hell Sight amarelo do tipo resistência. Vamos ver se ele faz igual Wizard Arrow ou amarelo. Vamos lá. Primeiras mergulhadas. Mas a lança vem inclinada. Empurrou pra trás novamente. Ficou ali no meio. Resistência conseguindo manter bem. Inclinou-se. Empurrou. Olha aí ó. Contra-ataque muito forte que tirou muita resistência dos dois B's. Eu acho que agora o Hell Sight prevalece. Mandou pra trás. Inclinação do B. Mas o Hell Sight leva essa aqui. Exerza um Let It Reap. Agora vamos botar um Cavaleiro contra o outro. Eita. Night Cyprus. Integrou o Night Lance lá no fundo. Exerza um Let It Reap. Lá vai agora a gente Black Browser. Aqui agora lá vem o Let It Reap. Lá vem ele. Night Lance bateu a primeira. A segunda. Já perdeu muita energia. Contra-ataque ele foi feito. Vamos lá. Aí ó. Coitada da Black Browser. Assustada com esse impacto ó. Night Lance ali ó. Tranquilíssimo. Se livrando do mal. Eita mais um ó. Extreme Finish ainda por cima. Precisa um Let It Reap. Agora vamos de Cavaleiro Vermelho. Night Shield Vermelho. Rick Cole saiu voando muito. Mal ficou na batalha direito gente. Só que ainda cabe aqui fazer mais round com ele. Vamos sair aqui um pouco mais fraco. Como se ele não tivesse saído. Vamos lá. Aí ó. Já voou muito. E eu acho que o Vermelho ganha. Muito inclinado agora ok. Vitória já foi originalmente aí do Night Lance. Inclinou muito. Ficou pra trás. Vamos ver. Atenção. Qual é o Cavaleiro agora? Já deixa aqui oficialmente pro Night Lance. A gente tá aqui fazendo uma mais aqui pro Vermelho rapidinho. Quem leva aqui agora. Vejamos. Vejamos. Mas é claro que é seu Vermelho né. Depois de ter ido pra fora e o oponente é perdendo o giro. Precisa usar um Light Reap. Vamos lá Wizard Arrow de defesa. Atenção. Como que faz o Night Lance? Pega o impulso. Uma. Duas. Vem refletindo o ataque inimigo. A defesa vem perigosa. Atenção. Empurrou pra trás. Veio. Gente. Vocês viram a velocidade desse salto? Que isso? Vocês viram o que ele fez? Jesus gente. É o poder desse contra-ataque. Agora os dois Needles muito inclinados. Needle contra High Needle. Foi pros fundos. Não encaixa ali a engrenagem. Vitória do Wizard Arrow Verde. E agora família. É claro que eu deixei o melhor para o final. Vamos aqui com os Bays do tipo ataque. Meu Deus do céu. 3 vezes um Light Reap. Lá vai ele. Night Lance. Vem ele. Olha aí. Transforme. Jesus. Vindo com muita força. Ah se esse High Needle tivesse um pouco mais de existência e eclosão. Saiu aqui ó. Despedaçado. 3 vezes um Light Reap. E agora mandando outro. Transforme atenção. Vamos lá Night Lance. Ei. Fez o X. Colgar e bateu o bloquinho refletivo. Olha só isso. Mandou outra vez para trás. Está lá no meio ó. Transforme todo acabado ó. Faz ele mais um pouquinho de X. Jogando o oponente para trás aí ó. Vai se vingando. Depois dessa eclosão humilhante. Não tem jeito parceiro. Vitória aqui do Night Lance. E meu veredito galera. É que esse aqui é um excelente Bey. Uma nova maneira de você utilizar as defesas dentro da arena. Utilizando esses contra-ataques oscilantes que vem para cima do adversário. Sem falar que aqui também tem um bom potencial de ataque. Toda essa altura que esse Bey tem. Utilizando o High Needle. Mais aqui um Light Bicolor. Aqui tem peças essenciais para o Bey do competitivo ficar ainda mais esperto durante as lutas. Já que a gente está falando de Bey competitivo galera. Vocês viram que hoje cedo a gente fez análise da caixa do conjunto 3 on 3. Pois dêem uma olhada. Coloque 3 Bs aqui dentro e vá em direção ao seu combate. Não deixem de se inscrever meus amigos. E até a próxima.